Olá, amigos da Rede Hoje, estamos chegando com o TV Hoje Notícias para falar do Estádio Pedro Alves e da situação do Atlético Patrocinense que vem aí, né? Falta menos de um mês para começar o Campeonato Mineiro de 2021. Então, galera, todo mundo está na expectativa aí do Campeonato Mineiro de 2021, né? Que acontece a partir do dia 28, o Patrocinense estreia em casa contra o Atletique de São João Del Rey, um time que veio da segunda divisão e, portanto, é um jogo muito importante. E você vai acompanhar conosco aqui também na Rede Hoje todas as informações, os treinamentos, enfim. Não os treinamentos de maneira geral, porque a imprensa não tem acesso, né? Pelo protocolo de saúde da Covid-19, não temos como comparecer ao estádio, dar aquelas informações para você, saber quem é que está treinando e tal. Por isso, nós dependemos da assessoria do clube, né? Para que você possa sempre receber as informações aqui. Outra coisa é a respeito do estádio Pedro Alves Nascimento, que foi aprovado e com méritos, né? Pela Federação Mineira de Futebol. Primeiro, nós vamos ouvir uma entrevista feita pelo Renato Oliveira, nosso companheiro lá na Rádio Capital FM e também é dono do Dia News Notícias, né? Nosso parceiro. Então, o Renato conversou com o Roberto Avatar, que é o Tatá, sobre o time, né? Sobre o Patrocinense, os registros que serão feitos na próxima semana. É com você, Renato. Ô Roberto, os trabalhos de bastidores, como é que já está toda essa situação, em questão da inscrição de jogadores? É, essa semana a gente já está fazendo os exames admissionais, a semana que vem a gente começa a fazer as inscrições na CBF, e está dentro do nosso cronograma as inscrições lá na CBF, na Federação, as transferências, já está tudo sendo organizado, e eu acho que não vai ter problema algum com o jogador. Até agora, graças a Deus, está correndo tudo dentro do que a gente foi programado. Está apenas o Diego Luiz para chegar aqui em Patrocínio? É, tem o Diego Luiz, né, que está disputando a final da Série D, e tem o Weasley, que está lá no Aimorés, também disputando a final da terceirinha, né, que já chega semana que vem para compor o grupo, e com isso a gente ter mais tranquilidade para fazer o trabalho semanal que o Thiago e o Maisal Codirões estão aplicando a eles. Roberto, essa questão dos amistosos, jogos treinos, até a gente conversou com o Thiago Oliveira ontem, e ele nos disse que do dia 6, o único que está confirmado, dia 13, tem preparado dia 17, temos até uma certa dificuldade por conta do risco da Covid, é importante também ficar resguardado com relação a isso. É, do dia 6 já está confirmado, né, às 16 horas aqui no Pedro Alves contra o Nair, e do dia 13, o pessoal estava querendo fazer no dia 17, que é meio de semana. Só que a comissão técnica achou melhor não fazer pelo seguinte, que aí mudaria totalmente a programação que eles fizeram desde o início, porque se você faz um jogo no meio de semana, você não pode treinar um dia antes e um dia depois, então você vai perder dois dias na semana. Eles preferiram ficar treinando, que falou que para eles é melhor treinar do que fazer jogo. A gente está tentando ainda conseguir um para o dia 13, se não conseguir vai ser só esse dia 6 mesmo. Bom, então aí está o time, agora vamos falar do campo, do estádio Pedro Alves do Nascimento, essa semana foi vistoriado, né, o estádio pelo funcionário da Federação Mineira de Futebol, que aprovou e aprovou com méritos, eu noto a 9 para o estádio, isso é muito bom. Renato. E nesta quinta-feira esteve patrocínio, Hilário Félix, para fazer as vistorias, ou pelo menos a vistoria do estádio Pedro Alves do Nascimento. Bom, Hilário, você já havia vindo aqui a patrocínio, né, no final do ano passado, já tinha passado algumas recomendações para a Secretaria Municipal de Esportes. Agora essa vistoria final aí, já avisando o início do campeonato mineiro para o patrocínio esse dia 28 de fevereiro. Qual que é a impressão que você está levando aí, para colocar no laudo técnico aí para a liberação? A impressão é a mais positiva possível, né? Estivemos aqui há pouco tempo atrás, né? Solicitamos algumas questões que fossem feitas, a Secretaria se mobilizou, fez, o campo está sendo bem tratado, e agora são as questões de documentais para atender o Estatuto do Torcedor e verificar as questões dos laudos agora na Secretaria. Mas o estádio está bacana, está bonito, é uma obra nova, né? Então o gramado está bem cuidado, e vamos que vamos, né? Vamos para a competição. Se você for comparar o estádio Pedro Alves da Cimento, cuidado que tem aqui com outros campos, qual nota você daria? O campo, eu gostaria de dar uma mudança de gramado futura, né? Mas o campo e sim a estrutura, ela é uma estrutura muito boa, muito superior a vários estádios em Minas Gerais, né? Então a gente fica numa nota 9, por exemplo. O Hilário, essa questão que você disse aí desses laudos que dependem ainda de estarem sendo repassados, aí já seria a questão de corpo de bombeiros, polícia militar, os demais que competem a Secretaria Municipal de Esportes, pelo menos aqui a Prefeitura de Patrocínio? É, essa importância aí é o seguinte, a equipe que sediará jogos nos seus estádios, ela tem que providenciar os laudos para atender o Estatuto do Torcedor no seu artigo 23. Segundo a informação do secretário, esses laudos já se encontram na secretaria, e eu já devo levar para Belo Horizonte. Questão de torcedor, não vai ter, para menos, a primeira fase do campeonato, ou a federação está estudando? No meio dessa primeira fase, dependendo da liberação do Estado, o Patrocínio, as demais equipes, contar com seus torcedores? Isso aí depende muito da Secretaria Municipal do Estado, algumas questões nesse sentido. Para ser sincero, eu não acompanho essa situação junto ao presidente, ele que está verificando essa situação para auxiliar os seus filiados. A nota dele foi nove, aqui para o estádio Pedro Alves da Cimento, pelo cuidado que a Secretaria Municipal de Esportes tem. Mas como é que você recebeu essa nota aí? Renatinho, com prazer imenso, a gente recebe a visita do Ilar aqui, representante da Federação Mineira, e essa nota é bem-vinda sempre. Acho que todas as vezes que o Ilar passou por aqui, viu com bons olhos o nosso trabalho. Então, acho que o trabalho tem que ser valorizado pelos nossos servidores, principalmente o Guinaldi, o cara que está no dia a dia do campo, a nossa consultoria do Jax e o Batata, e com certeza a nossa gestão, que vem do Executivo até a nossa parte. Então, é dizer com um sentimento de alegria, um nove do Ilar e para nós um dez, porque a gente sabe que na região a gente está saindo na frente dos outros equipes que estão no campeonato da Federação Mineira. Nós ficamos felizes, né, porque é um trabalho que nós começamos aí, já há um tempo atrás, nós vimos que um nove sempre é bem-vindo, porque se a gente recebe um dez, é porque não tem mais nada para fazer, né, então acaba a nossa necessidade. Algum cuidado a mais nesse gramado aí, vocês vão fazer algum trabalho específico, já visando o início do campeonato no dia 28? Sim, Renato. O Ilar pediu para que nós possamos fazer aí um corte vertical ainda, né, no gramado. Com isso, nós vamos fazer também uma suplementação com areia, né, fora as adubações normais, e também nós estamos trazendo um novo produto aí para combater um pouquinho das pragas, no caso da braquiara, para poder diminuir elas, para dar melhor condição e talvez até receber um dez aí da Federação. Hoje, o gramado já está apto, inclusive para receber jogos, né, dia seis já tem um teste nesse gramado também. E aquela questão daquela irrigação que seria colocada, como é que fica isso aí? Sim, Renato, o campo já está apto para jogos, né, já foi aprovado para jogos. No entanto, falta a gente fazer irrigação. Como você sabe, nós tivemos aí a iminência de ter um jogo festivo, né, contra a equipe do Márcio e do Flamengo. Nós começamos a trabalhar na irrigação, mas infelizmente o projeto foi paralisado em função desses jogos. E nós cremos que, se tudo der tudo certo, e nós conversamos com o supervisor, o Roberto Avatar, se a gente conseguir uns 15 dias aí de folga, a gente vai conseguir fazer também, implantar irrigação automatizada. E mais uma vez, ele deu os parabéns para a administração do Pedro Alves, né, o Maurinho com a sua equipe, o Jax, o Batata, estão cuidando e bem do Pedro Alves. Eu acho que, como nos outros anos anteriores, não teve problema algum, e nesse, da mesma forma, não teve nada para ser, como disse, consertado, né, é só manter o que está sendo feito, para que no início do campeonato, a gente tenha um bom piso, para que as equipes possam demonstrar o futebol que a gente espera, né. Então, ele falou que está tudo dentro do OK, e a gente fica feliz, porque o Maurinho se empenhou bastante, para que isso acontecesse, né. Então, vamos agora só manter, para que no início do campeonato, esteja tudo perfeito. Legal, gente, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de dar um like para a gente, um joinha aí, você vai nos ajudar muito com isso, porque o YouTube sempre indica, para as pessoas, né, que são ligadas àquele tipo de conteúdo que a gente faz, então, você dando like, o YouTube vai avisar para outras pessoas, que esse conteúdo está no ar, né. Também não esqueça de acionar o sininho, e tudo mais. Um grande abraço para você, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade. Éticos, morais, sociais e religiosos. Valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você. Econômico. 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 Obrigado.